Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 12 sobre progressão aritmética. E nessa quarentena, o professor Fernando decidiu ficar tão forte quanto o Saitama do anime One Punch Man. E pra isso, ele organizou uma série de treinamentos de flexões e abdominais. O primeiro treinamento sobre flexões, ele organizou da seguinte maneira. No primeiro dia, ele fará 45 flexões. E a cada novo dia, ele vai fazendo 6 flexões a mais que o dia anterior. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é, para descobrir quantas flexões ele fará no terceiro dia, o que será necessário fazer? E para o quarto dia, vamos organizar o número de flexões por dia. No primeiro dia, temos as 45 flexões. No segundo dia, teremos 45 mais 6 flexões. No terceiro dia, teremos 45 mais 2 vezes 6 flexões. No quarto dia, teremos 45 mais 3 vezes 6 flexões. Note que eu não fiz os cálculos para cada um desses dias, para que você perceba como evolui o número de flexões a cada dia. Então, para responder a pergunta, o que é necessário fazer para descobrir quantas flexões ele fará no terceiro dia? segundo dia, é necessário somar 2 vezes as 6 flexões. Para o quarto dia, é necessário somar 3 vezes essas flexões. E logo mais a gente vai ver que essa comparação é muito importante, principalmente para a gente ver qual é a relação entre o número do dia e a quantidade de 6 flexões que a gente precisa somar em cada dia. Seguindo para a próxima pergunta, temos, para descobrir quantas flexões ele fará no sétimo dia, quantas vezes devemos somar a quantidade de 6 flexões? Vamos aproveitar aquela organização do nosso item anterior. No primeiro dia, temos 45 flexões. No segundo dia, 45 mais 1 vezes as 6 flexões. No terceiro dia, 45 mais 2 vezes essas 6 flexões. No quarto dia, 45 mais 3 vezes essas 6 flexões. E se você desejar, você pode continuar com esse pensamento até chegar no oitavo dia. Mas a gente logo percebe que há uma relação entre o número do dia e a quantidade de vezes que a gente precisa multiplicar os 6. E essa relação é justamente o número antecessor ao número do dia. Então, para o oitavo dia, a gente sabe que serão 45 mais 7 vezes essas 6 flexões. 6 flexões, 7 sendo o número antecessor ao 8. O que é possível afirmar a respeito da quantidade de vezes que devemos somar 6 flexões para encontrar o total de flexões de um dia qualquer. É exatamente aquilo que a gente acabou de observar no finalzinho do item anterior. O número de vezes que a gente precisa somar a quantidade de 6 flexões é exatamente um número a menos do número do dia. Então, para um dia N, teremos 45 mais N-1 vezes 6 flexões. E como o professor Fernando estava planejando fazer esse treinamento em um mês, usando a ideia do item C, determine quantas flexões deverão ser realizadas no trigésimo dia de treinamento. Assim, para o dia 30, a gente vai ter uma quantidade de 45 mais 30 menos 1 vezes 6 flexões. O 30 menos 1 dá 29, que multiplicado por 6 dá 174. E aí, finalmente, a gente soma com aquelas 45 flexões iniciais, totalizando, então, 219 flexões. Assim, teríamos uma sequência de treinamento com os números 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, e vai somando 6 até chegar no 219. Essa é uma sequência muito particular, porque os números vão aumentando sempre somando-se um número. A esse tipo de sequência, a gente chama de progressão aritmética. E a nossa apostila traz a seguinte definição, denomina-se progressão aritmética, ou também conhecida como PA, qualquer sequência numérica na qual a diferença entre cada termo e o anterior é constante. Seguem, então, mais alguns exemplos de PA, a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a sequência 7, 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8, e por aí vai. Uma outra definição muito importante diz que a diferença entre um termo e o seu anterior é chamada de razão, e a indicaremos pela letra R. E nesses três exemplos que a gente colocou até então, podemos determinar as suas razões. No primeiro exemplo, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, e assim vai até 219, a razão é 6. Na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, a razão é 1, porque vai aumentando de 1 em 1. E na última sequência, 7, 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8, e assim vai, a razão é menos 3. Uma outra observação que a gente também pode fazer é que essa primeira sequência, do 45 ao 219, é uma sequência finita, enquanto que as outras duas, por possuírem as reticências no final, são progressões aritméticas infinitas. A gente também pode determinar algumas características sobre a progressão aritmética, e o que vai determinar essa característica é justamente essa razão. Se a razão é maior que zero, a gente diz que a Pa é crescente. Se a razão é menor que zero, então a Pa é decrescente. E se por acaso a razão for igual a zero, a Pa é constante. Nos nossos exemplos, tanto a primeira como a segunda sequência possuem razão 6 e 1, ou seja, maior que zero, portanto elas são crescente. Porém, a última Pa, cuja razão é menos 3, ou seja, menor que zero, ela é uma Pa decrescente. E aqui temos a nossa primeira fórmula do assunto de progressão aritmética. Uma vez que a razão foi definida como a diferença entre um termo e o seu anterior, e sendo A1, A2, A3, A4, até o AN termos de uma sequência, podemos escrever que o AN menos o AN menos 1 é igual à razão. Ou seja, um termo menos o seu anterior é igual à razão. E vamos para a segunda parte do treinamento do professor Fernando, a parte dos abdominais. Aqui ele tem apenas duas informações. A informação de que no terceiro dia ele deverá fazer 17 abdominais, e no sétimo dia 29 abdominais. Sabendo que esse treinamento também segue uma progressão aritmética, pergunta-se qual é a razão dessa progressão aritmética. Podemos organizar essas informações em uma tabela. A gente pode colocar na primeira linha A1, A2, A3, A4, A5, A6, até o A7, que é até onde vai a nossa informação do problema. E na parte de baixo a gente vai colocar os valores. Por enquanto, só sabemos o A3, que ele vale 17, e o A7, que vale 29. Porém, a gente sabe que essa sequência é uma progressão aritmética. Então, de um termo para o outro, deve-se somar razões. E nessa tabela a gente pode perceber que do A3 para o A7, devemos somar quatro razões. Portanto, se eu fizer a diferença entre o A7 e o A3, deve ser igual a quatro razões. Ou seja, 29 menos 17 é igual a quatro razões, e o 29 menos 17 dá 12, portanto 12 é igual a 4R. E, finalmente, a gente descobre que o R é igual a 3. Portanto, a razão dessa sequência, dessa progressão aritmética, é igual a 3. E, sendo assim, a gente pode completar a tabela com os valores faltantes. Basta a gente ir acrescentando o valor da razão em cada um dos termos. Se o A3 é 17, o A4 vai ser 17 mais 3, ou seja, 20. O A5 vai ser o A4 mais 3, ou seja, 23. E o A6 vai ser o A5 mais 3, ou seja, 26. E aí, você percebe que deu tudo certo quando você observa que o A7, que é 29, é exatamente o A6, 26 mais 3. E para calcular o A2 e o A1, que está antes do A3, a gente tem que diminuir razões. Afinal, a gente está indo no sentido contrário. Então, o A3, que era 17, menos uma razão de 3, vai gerar o A2, 14. E o 14 menos 3 vai gerar o A1, que é 11. Logo, segundo essa tabela, o professor Fernando deveria começar no primeiro dia fazendo 11 abdominais. Use AN para indicar o termo de ordem N, A1 para indicar o primeiro termo, R para a razão, e escreva uma fórmula que permite calcular o AN em função desses outros elementos. E é exatamente isso que a gente tem observado em todos esses outros exemplos. A gente tem tentado reparar essa regularidade que há quando se trata de uma progressão aritmética. E para chegar nessa fórmula, eu vou começar com aquela ideia de que um termo menos o seu anterior dá a razão. E se eu pegar esse anterior e passar para o outro lado da igualdade, então fica o termo é igual ao seu anterior mais a razão. E nesse caso, eu poderia fazer especificamente para o A2 e o A1. O A2 seria, portanto, o A1 mais uma razão. E, de fato, para a gente chegar no A2, a gente tem que pegar o A1 e somar uma razão. Para calcular o A3, a gente repete o processo, pega o A2 e soma uma razão. Porém, a gente acabou de ver que o A2 é o A1 mais uma razão. Então, eu faço essa substituição, ficando, então, com A1 mais razão mais razão, ou seja, A1 mais duas razões. O A4 será o A3 mais uma razão. Mas a gente acabou de ver que o A3 é o A1 mais duas razões. Então, agrupando essas razões, a gente vai ter que o A4 é o A1 mais três razões. E só mais uma vez, o A5 é o A4 mais uma razão. A gente acabou de ver que o A4 é o A1 mais três razões. Então, agrupando essas três razões com mais uma razão, a gente tem que o A5 é o A1 mais quatro razões. Note novamente a relação que há entre esses índices. O índice do termo e a quantidade de vezes que a gente soma a razão. No A2 a gente somou uma razão, no A3 a gente somou duas razões, no A4 a gente somou três razões, no A5 a gente somou quatro razões. Assim como a gente observou lá no primeiro exemplo, a quantidade de razões que a gente precisa somar é sempre um número menor ao número do índice do termo. Então, a gente pode dizer que para a gente calcular um termo qualquer da minha sequência, da minha progressão aritmética, você pega o primeiro termo e soma n menos uma razões. E essa é a segunda fórmula que a gente vai aprender sobre progressão aritmética e é uma das mais importantes nesse assunto. Segundo essa sequência da tabela que determina a quantidade de abdominais que o professor Fernando vai realizar no seu treinamento, qual seria a quantidade de abdominais que ele deverá executar no trigésimo dia de treinamento. Uma vez que estamos de posse dessa fórmula do termo geral, a gente pode calcular qualquer elemento em qualquer posição da nossa sequência. Neste caso, o nosso n é 30, portanto queremos calcular o A30. Já sabemos que o A1, ou seja, o primeiro termo é 11 e que a razão é 3. Agora é só substituir na nossa fórmula. O A30 vai ser o A1 mais 30 menos 1 razões, o A1 é 11, o R é 3 e o 30 menos 1 dá 29. Fazendo 3 vezes 29 dá 87, que somando com os 11 dá 98. Portanto, no trigésimo dia, o professor Fernando vai ter que fazer 98 abdominais. E por enquanto é isso. Em outras aulas a gente vai ver mais fórmulas a respeito de progressão aritmética, tornando o assunto cada vez mais divertido. Fechou? Então partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 9 das páginas 15, 16 e 17 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las em uma próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!